Fala nação Tricolor, mais um dia de flu, mais uma dor de cabeça galera. Pois é, hoje o flu vai jogar na competição que, pra variar de novo, nossa última chance de título vai encarar fora de casa um forte Deportivo Cueca. Galera, eu estou projetando uma partida mais do que difícil, eu analisei os pré-jogos e calculei que a chance de vitória do Deportivo Cueca é de 90%. Como assim João Pedro? Assim galera, ele, pelo que eu vi, o Deportivo Cueca, a principal característica dele é a jogada pelos lados, esquerda e direita. Resumindo, um jogo assim, um tanto ofensivo e além disso, eles vão jogar com o time completo sem nenhum suspenso e sem nenhum desfalque e sem nenhum pendurável ainda por cima. E também vão jogar, como é que eu falo? A única desvantagem deles é que eles não vão jogar na casa deles, eles vão jogar no estádio da LDU. Entre boas recordações, voltamos lá, pra variar. E quanto aos 10%, os outros 10% ficam pra chance de vitória do Flu, que é bem improvável. Porque pelo que eu vi, galera, é realmente um jogo pra desejar todo santo ajuda. Porque pelo que eu vi, não viajaram pro Rio de Janeiro. O Pedro por si só, que vai fazer a cirurgia amanhã, força Pedro. Gilberto que ainda sente dores, Pablo Diego que sente uma dor no pubis, e só pra piorar um pouquinho, doa de Brian Cabezas e Daniel também não viajaram. Só pra deixar um pouquinho mais de dor de cabeça. Mas nós temos um desfalque que na verdade é um reforço. Tipo, reforço com F maiúsculo. É o... É o Kaique. Pra quem estivesse perguntando, ué, por que o Kaique não vai jogar? Galera, é porque o Kaique já jogou a Copa Sul-Americana pelo Bahia. Então, Luciano, o Marcelo Oliveira já confirmou que vai ser centroavante no lugar do Kaique hoje. Mas, pelo que eu vi, como o Dode tá fora, o Matheus Alessandro... Não, o Matheus Alessandro não. Talvez o Marcelo Oliveira opte por... Como o Dode tá fora, ele opte por jogar com o Matheus Norton, se Deus quiser não. E se ele não jogar com o Matheus Norton, ele vai jogar com o Júnior Dutra na frente. Pois é, galera. Quando a gente pensa que tem uma luz de esperança, vem o Marcelo Oliveira e ferra com tudo. Mas eu não entendo qual é o problema do Marcelo Oliveira. Principalmente com o Matheus Alessandro. Assim, o time precisando vencer fora de casa, na altitude. E precisando ir pra cima. Ele vai e bota quem? Júnior Dutra. Pelo amor de Deus, Marcelo Oliveira. Com todo o meu respeito. Mas vai se ferrar, velho. Enfim, o Fluminense que deve... Ah, esqueci de falar uma coisa. Também, Ayrton Lucas também... Tava suspenso no último domingo. É, no último domingo. Viajou pra Quito e voltou pro velho ponto de titular. Enfim, o Fluminense que deve vir a campo hoje. O Fluminense com o Júlio César no gol. Léo na lateral direita. Digão Igum na zaga. E Ayrton Lucas na esquerda. No meio de campo. Sornossa, Richard, Jadson. E, ou não, Matheus Norton. E no ataque, provavelmente, Everaldo, Caíque... Caíque, não. Everaldo, Luciano ou Júnior Dutra. Enfim, galera. Muito obrigado por terem assistido. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. E deem aquele like se vocês já forem inscritos. E falta muito pouco, galera, pra nossa média de 250 inscritos que estão batendo. Estão muito ansiosos. Se bater até sexta-feira, o especial da... Da campanha do Fluminense na Liberta de 2008. Pelo menos na primeira fase. Vai sair já no domingo. Beleza? Então tá, galera. Que João de Deus esteja conosco com essa noite. E saudações tricolores. E saudações tricolores.